A nossa mesa do primeiro painel de hoje já está composta, tem como tema teoria do propósito negocial, aspectos domésticos e internacionais. Vamos apresentar aos senhores os componentes dessa mesa, está presidindo ou irá presidir a mesa deste painel, o nosso conselheiro, o senhor Flávio Franco Correia. Como moderadora, a conselheira Lívia de Carles Germano, vice-presidente da turma da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, o senhor conselheiro Flávio Correia. Ele é presidente da Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF. Temos como nosso painelista o professor doutor Marcos Lívio Gomes e como convidado para debater o tema, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Marcos Aurélio Pereira de Valadão. Teremos um espaço reservado aos questionamentos. Os senhores podem encaminhá-lo às nossas recepcionistas por escrito. Por favor, por gentileza, coloquem o seu nome e também o endereço eletrônico para que, caso não tenhamos condições, em razão do tempo, de responder a todos os questionamentos, futuramente o questionado, o palestrante poderá responder aos senhores via endereço, via e-mail, via endereço eletrônico. O panelista terá 45 minutos, o debatedor 30 minutos para a sua exposição e teremos um espaço de 35 minutos para os questionamentos. Com a palavra, o presidente deste painel, o senhor Flávio Franco Correia. Senhoras e senhores, bom dia, senhores conselheiros, conselheiras, advogados e procuradores da fazenda aqui presentes. Bom, como já foi anunciado o painel dessa manhã, teoria do propósito negocial, aspectos domésticos e internacionais. O nosso palestrante é o doutor Marcos Lívio Gomes, professor doutor da UERJ, professor de Direito Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele é juiz federal. Como debatedor aqui o nosso colega Marco Aurélio Valadão, Marcos Aurélio Valadão, que também é doutor em Direito. A moderadora, a colega Lívia de Carli, que é mestre de Direito Tributário, já foi aqui, já recebemos advertência em relação ao tempo, porque hoje teremos a palestra do ministro da fazenda. Então, são 45 minutos disponíveis para palestra, 30 minutos para o debatedor, 35 para questionamentos e nós teremos que ser um pouco rigorosos em relação ao horário. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, ao nosso palestrante, doutor Marcos. Esse painel pode ser classificado como o mais pontual de todos. Pelo menos chegamos aqui, já estávamos sentados desde as 8h25. Então, o atraso não poderá ser atribuído a essa mesa. Muito bem, 45 minutos é um tempo bem generoso para expor todas essas controvérsias ligadas à proposta negocial, aspectos domésticos e internacionais. Tenho aqui o grande prazer, a grande honra de estar, ter como debatedor o professor Marcos Valadão, com quem troquei algumas ideias antes da exposição, até para me inspirar e preparar. Algumas exposições ou alguns slides foram inspirados na nossa conversa. É interessante abordar o tema sobre dois ângulos. No final da exposição, vocês entenderão exatamente qual é a aproximação que eu tentarei fazer entre o aspecto internacional e o aspecto doméstico. Bem, isso é o que todo mundo está procurando, onde está o tributo? Não só no plano doméstico, mas no plano internacional, a OCDE vem com o BEPS, Base Erosion Profit Shifting, transformando, mudando, lançando novos paradigmas em relação ao planejamento tributário internacional. A OCDE, apoiada pelo G20, cunhou uma nova expressão, que é o planejamento tributário agressivo. E, baseado nessa premissa de que a base tributária dos países deve ser preservada, lançou o projeto BEPS, composto por vários planos de ação. A minha exposição vai abordar, sumariamente, o background, o histórico, o que está por trás do lançamento do projeto BEPS, o projeto BEPS em si, no ponto em que ele nos interessa, a convenção multilateral, mesmo não tendo assinado a convenção, o Brasil, de certa forma, tem se alinhado ao BEPS, será exposto aqui. Inclusive, o framework, que é a plataforma de implementação do projeto BEPS. é o principal purpose test, que é o teste do propósito principal, que, de certa forma, ele se assemelha muito ao teste do propósito negocial, que é o parâmetro de controle do planejamento tributário que vem sendo consolidado no CARF. Bem, essa é, mais ou menos, a configuração ou o grupo, ainda que pareça uma reunião de condomínio ampliada, esse é, mais ou menos, o grupo que está implementando o projeto BEPS ou inclusive framework. Ou seja, é um grupo heterogêneo composto por países que fazem parte da OCDE, outros países que não fazem parte da OCDE, países em diferentes graus de desenvolvimento, economias diferentes, enfim, é um grupo bastante heterogêneo. Esse grupo é que está implementando o projeto BEPS e a sua consolidação país a país. como fica nítido, é um grupo tão heterogêneo, ele buscou flexibilidade para implementar essas ações, principalmente de combate ao planejamento tributário agressivo. E essas ações se espelham em 15 planos de ação. Nos interessa aqui, hoje, a ação número 6, que é a prevenção do treat abuse, ou o uso abusivo dos tratados internacionais. Mais especificamente, é interessante ressaltar que o Brasil, ele não assinou a convenção multilateral que iria incluir nos tratados nacionais a cláusula do principal purpose test, ou tratados do propósito principal. Bem, o que era o MLI? Basicamente, o que a convenção multilateral, ou MLI, pretendia fazer? Pretendia incluir, através de um dispositivo, o teste do propósito principal em todos os tratados para evitar a dupla tributação celebrados pelos países que assinaram a convenção. Dentro dessa premissa, as cláusulas anti-abuso que estavam implementadas nos tratados seriam substituídas pela cláusula do teste do propósito principal. Dentro dessa perspectiva de implantação do teste do propósito principal, é interessante nós sairmos da convenção multilateral e entendermos o que é inclusive framework. Essa plataforma foi uma plataforma de inclusão. A proposta da OCDE, para integrar tantos países em tão diferentes estágios de desenvolvimento e interesses regionais, exemplo, países que focam na tributação da fonte, como o Brasil, ou países que têm como aspecto a tributação da residência, foi criar uma plataforma que incluísse esses países, mesmo não sendo membros da OCDE. Dentro dessa perspectiva, foram estabelecidos mínimos standards, ou padrões mínimos de cumprimento. E dentro desses padrões mínimos de cumprimento, existem duas ações, a ação 6 do projeto BEPS e a ação 14. A ação 6, ela trata do combate ao planejamento tributário agressivo, no plano dos tratados internacionais, e a ação 14 trata dos métodos de resolução de conflitos. Muito bem. Mínimo standard para o Brasil, que é membro do inclusive framework, que está alinhado com o BEPS, seria basicamente essas duas ações, a ação 6 e a ação 14. Qual foi a postura do Brasil nesse caso? O Brasil, e não só o Brasil, os Estados Unidos também, e é interessante perceber que são dois grandes players no mercado internacional, decidiram por não adotar a convenção multilateral e partir para uma negociação bilateral dos seus tratados internacionais. Bem, os senhores podem observar que os tratados celebrados pelo Brasil têm particularidades que prestigiam a tributação na fonte, e assim não deveria ser diferente. O Brasil busca uma política fiscal tributária de preservação da sua base fiscal fiscal contra todos esses movimentos novos que estão promovendo o deslocamento da base tributária dos países para paraísos fiscais, devido à globalização, à digitalização da economia. Então, todo esse movimento, ele tem provocado esse deslocamento da base tributária. E o Brasil, já muito antes do projeto BEPS, já vinha adotando medidas na sua rede de tratados e também na sua legislação doméstica, que preservava, que preservava a sua base tributária, principalmente falando a tributação na fonte, a tributação na fonte para pagamentos a não residentes, no caso de prestação de serviços advindas do exterior. Bem, a justificativa que foi dada pela administração tributária foi que aderir ao MLA e à convenção multilateral poderia colocar em risco essa política fiscal que vem sendo consolidada há muitos anos e partiria o Brasil para uma política de negociação bilateral de tratados. E o que vem sendo feito pelo Brasil? Bem, nesse momento, é interessante nós pararmos e refletirmos. O que é o teste do propósito principal? O que é o teste do propósito negocial? E qual a relevância dessa aplicação no plano internacional e no plano doméstico? H, ou a General Antibus Rule, todas as cláusulas gerais antiabusivas, elas são cláusulas genéricas e que conferem discricionariedade à administração tributária para requalificar determinados negócios jurídicos. Muito bem. De que forma nós podemos analisar a aplicação de cláusulas antiabusivas nos tratados e de que forma o projeto BEPS, a convenção multilateral, vai influenciar a aplicação dos tratados na rede brasileira? Bem, eu havia comentado que os mínimos standards eram as ações 6 e 14. O Brasil já tinha, mesmo antes do projeto BEPS, e é relevante que se faça essa ressalva, mesmo antes do projeto BEPS, o Brasil já vinha incluindo cláusulas antiabusivas na sua rede de tratados, que eram, de certa forma, muito mais amplas, intensas, no sentido de dar margem de discricionariedade, grande a administração tributária para desconsiderar determinados negócios jurídicos. Fazendo aqui uma comparação, eu assinalei primeiro os países com os quais o Brasil tinha cláusulas antiabuso nos seus tratados, independentemente do projeto BEPS. Eu vou pegar a Turquia, que ela representa, o tratado com a Turquia representa as demais cláusulas das demais convenções. E faço uma comparação, de forma que vocês possam ver a interação do Brasil com o projeto BEPS, a convenção multilateral e, inclusive, o framework, que é a plataforma de aplicação dos mínimos standards, dos padrões mínimos de cumprimento com os quais o Brasil está comprometido perante ao CDE. Bem, a Turquia, ela assinou o MLI, a convenção multilateral, o Brasil não assinou a convenção multilateral, então, em tese, em tese não, em teoria, em concreto, a convenção não se aplica ao Brasil, muito menos à Turquia. Não obstante, o artigo 28 do tratado Brasil-Turquia, ele já trazia uma cláusula anti-abuso, bastante genérica. No caso, essa cláusula anti-abuso, ela traz aspectos que são muito mais abertos do que o próprio teste do propósito principal, que é a premissa para nós chegarmos na análise do teste do propósito negocial. Vocês verão aí pela redação que o primeiro ponto que chama a atenção é que as autoridades competentes dos estados contratantes poderão negar os benefícios. Poderão, não seria mandatório negar o benefício se há planejamento tributário agressivo. Então, essa é a primeira peculiaridade da cláusula anti-abuso do tratado com a Turquia. E, analisando os demais itens, nós vamos ver que a margem de discricionalidade dada, ela é ampla, realmente. Em sua opinião, essa opinião vai ser baseada em quê? Vai ser baseada na análise dos propósitos principais do contribuinte, razões tributárias ou extra-tributárias. Se o planejamento tem, se a reorganização societária, não falando do planejamento, tem múltiplos propósitos. Como é que vai ser feita a análise do propósito principal? Se tão só o propósito principal de economizar tributo estiver presente, ele vai ser relevante? Se eu tiver outros propósitos negociais econômicos legalmente válidos? E assim vai. A norma, ela também cita o abuso sem, de certa forma, definir. Eu vou projetar mais para frente, qual foi a postura do Brasil em relação ao BEPS e à Convenção Multilateral. Baseado nessa premissa de negociar os seus tratados bilateralmente, o Brasil, recentemente, agora em julho de 2017, assinou um protocolo com a Argentina, emendando o seu tratado e o protocolo anexo, entrou em vigor agora, foi expedido um decreto, internalizando esse protocolo, agora em 2018. E não só isso, o Brasil celebrou dois novos tratados, com a Suíça e com o Singapura. Qual é a parte interessante disso? Ambos os tratados celebrados com a Suíça e com o Singapura, assim como o protocolo celebrado com a Argentina, eles trazem o principal purpose test, ou o teste do propósito principal, que é exatamente o artigo 7.1 da Convenção Multilateral, que o Brasil não assinou. Então, vejam que interessante, mesmo não tendo aderido à Convenção Multilateral, o Brasil começa a fazer a sua negociação bilateral dos seus tratados, com base na Convenção Multilateral e no coração da Convenção, que é o artigo 7.1, que traz o teste do propósito principal para dentro da rede de tratados. O teste do propósito principal, ele tem vários aspectos interessantes, objetivos, são cláusulas, na verdade, são parâmetros de controle, objetivos e subjetivos, que a administração tributária deve-se a ter na hora de fazer o controle do planejamento tributário. Todas as definições que foram trazidas pela Convenção Multilateral foram incorporadas no relatório do projeto BEPS, na ação 6, e depois, mais recentemente, foram incorporadas aos comentários do modelo de convênio da OCDE. E começam a surgir vários questionamentos, por exemplo, a interpretação de tratados, ela passa a ser multifacetada, porque o Brasil terá que seguir o quê? Como membro do Inclusive Framework, como membro desse projeto BEPS, o Brasil deve seguir o final report da ação 6, ele estaria vinculado, não estando vinculado, até que ponto, qual é o poder de persuasão que esse final report terá para a administração tributária brasileira, a partir do momento em que o final report é incorporado nos comentários da OCDE, eles passam a ser vinculantes para os países membros da OCDE ou não, e o Brasil agora aspira o seu ingresso na OCDE, é candidato, formalizado. Enfim, nós temos várias questões de interpretação de tratados que terão que ser enfrentadas mais recentemente. E a cláusula do Principal Purpose Test, ou o teste do propósito principal, ela traz uma premissa bastante interessante. Se for, o benefício não será concedido, se for razoável concluir, com base em todos os fatos e circunstâncias relevantes, que obter esse benefício constitui um dos objetos principais de um acordo ou operação. O que significa isso? Significa o seguinte, gente, se eu tenho múltiplos propósitos, se a empresa busca uma reorganização societária, se a empresa busca melhorar a sua governança e, em paralelo, se existe economia de tributos, se um dos propósitos for a economia de tributos, esse negócio será desconsiderado e a administração tributária, pela redação literal do dispositivo, poderá aplicar os tributos, desconsiderando aquela qualificação. Bem, muito se tem escrito sobre o espírito desse teste do propósito principal. E, de certa forma, a doutrina internacional vem se alinhando no sentido de que, se houver propósito comercial na operação, ainda que haja economia de tributos, ele não poderá ser desconsiderado. São posições incipientes porque nós não temos a aplicação prática da convenção. A convenção multilateral, ela entrou em vigor no dia 1º de julho, entre cinco países, Áustria, Eslovênia, Ilha de Man, Jersey e, falta um, não me recordo agora, e nós não temos ainda nenhum julgado, nenhum ato administrativo interpretando o teste do propósito principal. Mas, o que eu queria destacar aqui, e acho que isso é o mais relevante da apresentação, O teste do propósito principal, ele traz alguns critérios de controle objetivo do planejamento tributário. Primeiro teste de controle objetivo, razoabilidade. Se for razoável concluir, com base em todos os fatos e circunstâncias relevantes. Ou seja, é razoável concluir que existia propósito para aquela operação, a situação jurídica do contribuinte, antes e depois da operação, além do benefício fiscal de redução do tributo, ela vai ter alguma outra consequência que não seja tão somente a economia fiscal? A lei traz também, o dispositivo traz também um segundo teste de controle, que é objeto e propósito das disposições pertinentes da presente convenção. E aqui nós podemos fazer um paralelo com a legislação do imposto de renda, a legislação societária, a lei das SAs, enfim, a lei que concede benefício fiscal. Aquele, aquela, aquela operação, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito que busca não só a economia fiscal, mas algum benefício que seja, esteja incluído no espírito da lei, no espírito da legislação, mesmo não sendo a legislação fiscal? Senhores, a baliza da legalidade, nesse caso, ela é bastante relevante, porque quando nós temos parâmetros de controle, isso traz previsibilidade e isso auxilia a aplicação da norma, auxilia o julgamento do caso. Na ausência de parâmetros, nós ficamos sem balizas e o direito não funciona bem sem parâmetros legais. Como eu comentei, o Brasil celebrou com a Argentina esse protocolo. Esse protocolo, basicamente, teve a função de incorporar no preâmbulo do tratado Brasil-Argentina a disposição que os tratados não podem ser usados para, com a finalidade de abusiva. Antes, todos os tratados tinham, a maioria dos tratados clássicos mais antigos celebrados pelo Brasil, tinham no seu preâmbulo só que a finalidade dos tratados internacionais era promover, evitar a dupla tributação. Agora, com o BEPS, fica muito claro que os tratados, além de evitar a dupla tributação, eles não podem ser utilizados com finalidade abusiva. E, nesse protocolo, como falei e já expus, o Brasil incorpora, literalmente, a cláusula do teste do propósito principal, que foi trazido no artigo 7.1 da Convenção. Nós podemos afirmar, então, que o Brasil, mesmo não tendo assinado o MLI, a Convenção Multilateral, ele está fielmente alinhado com a OCDE na implementação e na prática do combate ao planejamento tributário agressivo. Outras disposições foram inseridas, mas não são relevantes para o caso que nós pretendemos abordar. Avançando um pouco mais, em relação ao tratado com o Brasil e a Suíça. As mesmas disposições que haviam sido vistas em relação ao tratado com a Argentina, compuseram a negociação dos tratados com o Brasil e a Suíça. O Brasil retifica o preâmbulo para incluir a finalidade antiabusiva e inclui a cláusula PPT. É mais interessante o tratado com a, no caso, com o tratado com a Singapura. No tratado com Singapura, lógico, Singapura é um país que tem um regime fiscal bastante vantajoso para as empresas. Foi incluída ali uma cláusula de controle específico, além da cláusula geral, que é a cláusula da operação ativa. Se existe realmente finalidade, operação comercial, para que uma holding possa ser considerada válida ou não. Bom, o que nós podemos concluir? Num plano internacional, dentro da premissa de ausência de normas antiabusos, nós passamos para um outro patamar. Qual é esse novo patamar? Esse novo patamar é de uma cláusula antiabuso genérica que foi inserida nos tratados internacionais pela Convenção Multilateral. E não só isso, essa mudança de paradigma legal, ela vem sendo acompanhada por uma mudança de paradigma filosófica dos países. Na verdade, o imoral passa a ser também não legítimo. Ainda que a norma tributária albergue determinadas operações, a legitimidade dessas operações passa a ser questionada sob um ângulo de valoração da conduta do contribuinte. E nós partimos agora para um tema muito mais polêmico. Valadão, teremos aí um bom embate sobre essa questão. Bom, na verdade, essa figura tem vários significados. O primeiro, que me parece bem claro, é de que forma a legalidade estrita ou a tipicidade fechada, a ultralegalidade, ela foi extirpada da jurisprudência do CARF a partir de 2015. Ou seja, se existia alguma dúvida que o princípio da tipicidade fechada existia e deveria ser aplicado no ordenamento jurídico brasileiro, a partir de 2015 eu diria que isso não acontece mais. O princípio da legalidade fechada, estrita legalidade, ele não tem mais amparo no nosso ordenamento jurídico. Pelo menos esse é o entendimento da linha de pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Rio de Janeiro. Agora, o fórceps que salva é o mesmo fórceps que mata. Então, na medida em que se muda o paradigma, na medida em que muda o paradigma de controle de determinada operação ou de determinada postura do contribuinte, falando mais genérico, isso deve ser acompanhado por um processo de legalização, ou de normatização, ou de procedimentalização. O que eu quero dizer? A mensagem aqui é muito clara. A previsibilidade de aplicação das normas, ela é salutar, não só para o contribuinte, mas também para os auditores da receita, que estão lá na ponta aplicando a norma, e em várias situações, ficam em dúvida se determinada operação é válida ou não. E a ausência de parâmetros legais, ela leva a um entendimento que pode ser, às vezes, mais conservador. E isso não é salutar. Bem, teste do propósito negocial. É interessante, primeiro, pontuar, todo o discurso teórico do propósito negocial, do planejamento tributário, principalmente, está adstrito, ou ficou adstrito por muito tempo, em posições ideológicas, sobre a interpretação, se ela poderia avançar e ser valorativa, ou se ela não poderia ser valorativa. Então, autores mais conservadores sempre se escoram no fato de que o direito tributário, ele é um direito de garantia. A Constituição assegura a garantia plena ao jurisdicionado. Dessa forma, o direito à livre iniciativa e o direito à propriedade, eles seriam cláusulas pétreas, que não poderiam ser nem alterados por emenda constitucional. Para esses autores, o artigo 116, o parágrafo único do 116-CTN, ele é inconstitucional. Essa visão ultraconservadora não me parece ter espaço mais na Constituição Federal de 88. Eu vejo a questão sob um prisma muito mais ligado à interpretação da Constituição como fonte que irradia princípios constitucionais que permitam ao Estado também exercer a sua função. E isso está escorado, não só no princípio da capacidade contributiva, como no princípio da solidariedade social, da solidariedade fiscal. E, a meu ver, a tipicidade fechada, ela não tem mais nenhum espaço. E dentro dessa discussão ideológica que contaminou a discussão jurídica, recomendo a leitura do professor Sérgio André, que acabou de lançar com os alunos lá da linha de pesquisa de direito tributário da UERJ, um livro sobre planejamento tributário, com vários artigos super interessantes sobre o tema. contaminou a discussão criando aí duas correntes que se pareceram antagônicas. Um, o conceito de simulação estrito, no sentido de que a simulação é um vício de vontade e isso alimentaria a tipicidade fechada, impossibilitando a utilização de cláusulas gerais no direito tributário brasileiro, que a falsidade, na verdade, o dólar, ele só seria configurado se houvesse algum tipo de falsidade. Essa discussão também gerou uma outra tese, que é a tese que a Fazenda advoga, que é a tese de que nós necessitamos olhar a simulação, que é como prevista no Código Civil, de uma forma ampla. A simulação, ela não está adstrita ao vício de vontade, mas ela está adstrita à causa jurídica. E é essa exatamente a postura internacional. Todas as legislações que trabalham com cláusulas de abuso, tive a oportunidade de pesquisar, elas trabalham com a causa do negócio jurídico. Na verdade, a cláusula de abuso, ela não pode estar preocupada com a vontade do contribuinte, porque a vontade do contribuinte é uma coisa psíquica, está no interior da sua mente. A análise desses casos de planejamento tributário, ela deve ser feita em relação à finalidade, ao resultado prático, subjetivo a determinado ato ou negócio jurídico. Nós não podemos interpretar os negócios jurídicos de forma isolada, nós precisamos ver o todo, o contexto. E é nessa linha que trabalha o teste do propósito principal, e é nessa linha que trabalham as legislações anti-abuso de todo o mundo. Enfim, a pergunta que não pode deixar de ser feita é a seguinte. O Código Tributário Nacional, lá no parágrafo único, artigo 116, ele trabalha com um conceito do direito civil, dissimulação no parágrafo único. É um conceito de direito civil ou ele é um conceito novo, trazido como parâmetro de controle do planejamento tributário. Bem, eu começo a trazer alguns acordos, não comentarei o caso concreto. O Valadão pode me ajudar, fazendo alguma observação que seja relevante no ponto, ele é relator de algum desses acordos. Não é o meu objetivo aqui criticar a jurisprudência do CARF, mas tão somente realçar de que forma a jurisprudência poderá influenciar as decisões judiciais. Vocês verão mais para frente algumas decisões judiciais, essa eu posso criticar à vontade, então, essas eu ficaria bastante à vontade. Bem, o primeiro caso que eu trago é sobre um caso de ágio. Tema recorrente, relevante, que envolve questões muito grandes. O CARF, a partir de 2015, esse é o caso Lupatec, a partir de 2015, pode ser nitidamente identificado pela jurisprudência do CARF, que o CARF começa a abandonar a postura de trazer para a fundamentação dos votos as patologias do direito civil, abuso de forma, abuso de direito, fraude à lei, passando a criar um instituto novo, que é o propósito negocial. Nesse acordo, que é paradigmático, porque ele abandona expressamente a simulação como forma de fundamentação para manter o alto de infração, o CARF, ele entra num outro ponto, que é o ponto da artificialidade, que é justamente o critério que a União Europeia usa como norma antiabuso para os 28 países que compõem. As operações devem ser analisadas pelo ângulo da artificialidade. Muito bem, nesse acordo, fica nítido que não se verifica a simulação, quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela coerência com os institutos de direito privado adotado, assumindo o contribuinte, as consequências e o ônus das formas jurídicas por ele escolhidas. Aqui, eu gostaria de parar e fazer, levá-los a reflexão. Se existem múltiplos propósitos, se o contribuinte, no caso concreto, não agiu de má fé, se existia possibilidade de requalificar aquela operação em outra operação, se existe dúvida razoável naquela reorganização societária, se não existe artificialidade e eu não estou diante de nenhuma forma patologia do direito privado, por que aplicaria multa? Por que o contribuinte não poderia ser instado a pagar os tributos sem a penalidade tributária? É esse o ponto. Me parece que, existindo dúvida razoável, e a nossa postura como julgadores é muito mais fácil, porque quem sofre é quem está lá na ponta. Eu lembro aqui, o Mauro, já foi meu delegado, na delegacia de São Luís do Maranhão, eu atuava na fiscalização do imposto de renda e, por diversas situações, ficava na dúvida em relação a determinada autuação. E, na dúvida, o que nós vamos fazer? Na dúvida, a dúvida é segurança. Segurança é a autuação. Então, me parece que o tema precisa ser repensado. E o que é o propósito negocial? O propósito negocial, ele tem origem nos Estados Unidos, eu não vou contar o histórico aqui, vocês já devem ter lido isso diversas vezes, mas é uma construção jurisprudencial da jurisprudência americana. E ele, de certa forma, começou com uma teoria do propósito negocial puro, mas se misturou com a teoria da substância econômica. E esses dois parâmetros, eles foram, por vezes, usados de forma individualizada e, por vezes, acumulados. Até que, vendo que a matéria estava dispersa, dispare em termos de interpretação judicial, foi adotado um marco normativo. E aqui é o ponto. Foi adotado um marco normativo em relação ao teste do propósito principal. As legislações dos países, de uma maneira geral, adotam cláusulas gerais antiabuso. E lá, como é que terminou? O que é hoje o teste do propósito negocial? A transação, ela tem que mudar de uma maneira significativa o estado econômico do contribuinte, antes e depois da operação. E o contribuinte, ele tem que ter um propósito substancial, a parte, a economia do tributo, para entrar em determinada transação. Ou seja, propósito substancial. Aqui se abrem vários questionamentos, porque em várias operações, o contribuinte pode ter criado um propósito negocial para fugir da aplicação da norma, ou, realmente, ele pode ter um propósito negocial. E como fica a aplicação da norma nesse caso? Quem vai aquilatar? A norma, ela não foi regulamentada. A margem que foi deixada à jurisprudência é grande, no termo da análise desses propósitos. E esse é o ponto. Existe um marco legal. Quando nós voltamos aqui para o Brasil, na ausência de regulamentação do parágrafo único do artigo 116, criou-se uma lacuna. E essa lacuna, ela cria insegurança jurídica, não só para os contribuintes, mas, principalmente, para o aplicador da norma. E isso não é saudável para o ordenamento jurídico. Eu trago aqui três decisões judiciais que apreciaram recentemente decisões do CARF. E observem vocês, isso será cada vez mais comum. E o judiciário, ele não está preparado para julgar essas ações. Estou sendo bastante claro, os meus colegas não têm capacidade técnica para analisar operações complexas de direito tributário. As sentenças, aqui tinha uma média de seis, sete páginas. Os votos de vocês têm uma média de 40, 50 páginas. Ou seja, a análise é diferente, ela não é técnica. E o CARF corre o risco de perder o papel de órgão técnico de enfrentamento dessas questões, quando elas começarem a chegar ao Poder Judiciário. O primeiro acordo, ele fala do caso Gerdau, é uma decisão agora de 2018. O juiz, ele desconsiderou a decisão do CARF. Ele simplesmente falou, numa análise totalmente jurídica do caso, ele não fez nenhuma análise fática, que a lei 12973, em determinado momento, foi ela que incorporou os padrões contábeis internacionais e que tudo o que foi feito até ali é válido em relação ao aproveitamento do ágio. Me parece que esse não é um bom caminho. Essa sentença, ela deve ter mais ou menos seis ou sete páginas. Remuneração de debêntures, caso Natura. A decisão é da desembargadora Mônica Nobre, do TRF3. A Natura simplesmente, ao invés, decidiu emitir debêntures sem prazo determinado. Essas debêntures eram todas baseadas no lucro da empresa e eram distribuídas justamente para os acionistas. Ou seja, a debênture, que era para ser, de certa forma, uma forma de financiamento da empresa, passou a ser uma forma de financiamento, em tese, para os acionistas. O fato de os acionistas terem sido subscritores não descaracterizou o negócio ou tornou o ilegal. Isso que é expressamente previsto em lei. Vejam vocês, ao passo em que o CARF conseguiu a fórceps partir para uma interpretação valorativa da norma, contextual, causal, finalística, a jurisprudência ainda está atrelada à doutrina clássica, formalista do direito tributário. E esse descasamento é negativo. E é negativo porque não existe marco normativo que regulamente o parágrafo único do artigo 116. O terceiro acórdão, segregação de atividades. Caso transpinho, também foi julgado recentemente. Marcos Valadão, se eu não me engano, foi o relator desse acórdão no CARF. A empresa se segregou. Nessa segregação, imóveis e florestas foram destinadas à empresa Saiki, se eu não me engano o nome. Para quê? Para que a alienação aproveitasse o lucro presumido. A sentença desconsiderou o acordo. Nesse caso específico, houve a análise da situação fática. E a sentença, ela vai nas patologias clássicas do direito civil. Pode-se reconhecer a ausência de prova suficiente de dolo, fraude ou simulação. Vejam vocês, o propósito negocial, ele ainda não existe no mundo jurídico, poder judiciário. Isso não existe como parâmetro. E a sentença, ela se atém às patologias clássicas. Sendo que o acórdão aqui, ele foi no caso concreto. Não havia, a empresa, de certa forma, foi criada, essa segregação foi criada no momento em que a empresa não tinha atividade operacional. Então, a finalidade princípua, aparentemente, foi tão somente aproveitar o benefício fiscal do lucro presumido. Senhores, me encaminhando já para o final da exposição, eu acho que, na mesma forma que a jurisprudência internacional, no caso da análise da cláusula do principal purpose test, do teste do propósito principal, demorará, levará tempo para ser consolidada, o mesmo eu posso dizer em relação ao teste do propósito negocial. O teste do propósito negocial, ele trabalha exatamente como uma cláusula geral antiabuso. E cláusula geral antiabuso, por dar ampla margem discricionária à administração tributária, ela tem que estar regulamentada. Não me parece salutar para o sistema jurídico a aplicação de uma cláusula geral antiabuso totalmente desvinculada dos conceitos do direito civil. E deixo claro aqui, não sou favorável a que o direito tributário esteja jungido aos conceitos de simulação do código civil, muito pelo contrário. Me parece que o parágrafo único do artigo 116, ele criou um instituto novo, e esse instituto novo, a dissimulação, ela não se assemelha à simulação relativa que está configurada na doutrina do direito civil. O direito tributário, ele trabalha com conceitos próprios. A ausência de regulamentação da norma, com essa nova postura do CARF de aplicar um teste do propósito negocial, que é uma cláusula geral antiabuso, sem regulamentação, me parece um caminho ruim. Nós precisamos de um marco normativo. A Receita Federal vem tomando iniciativas muito salutares em termos de consulta pública. O parágrafo único, ele precisa ser regulamentado. Essa regulamentação, ela vai trazer segurança jurídica, previsibilidade para o aplicador da norma e para os contribuintes. Eu tenho várias situações, como qual vai ser a carga da prova, de que forma o contribuinte vai provar que ele tinha outros propósitos no procedimento de fiscalização, se ele é inquisitorial, não tem contraditório muitas vezes, de que forma quem vai ter que carregar a prova, de provar que existe outro propósito. Quais são os parâmetros de controle, quais são os critérios objetivos, é a razoabilidade, é a apropriação, se aquela postura é apropriada ou não, qual é o controle, qual é o parâmetro de controle, não existe. Essa margem de discricionalidade tão ampla não pode ser carregada. A administração tributária sem baliza legal. Eu acho que a regulamentação, ela reduziria a insegurança jurídica, ela poderia trabalhar a questão das multas, se existem múltiplos propósitos naquela operação e existe a tendência à requalificação, por que aplicar a multa punitiva nesse caso? Isso tem que ser repensado. E isso, a ausência de marco legal gera o quê? A ausência de fundamentação adequada. Por quê? A fiscalização vai buscar conceitos do direito privado que não são apropriados ao direito tributário. A dissimulação que está no 116 é um conceito novo. Ele pode ser o propósito negocial que o CARF vem consolidando de uma forma bastante incisiva. Então, senhores, muito obrigado pela atenção, um excelente dia para vocês. Já passando então a palavra para o nosso colega Valadão, só lembrando dos 30 minutos. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos e todas, aqueles que não vi antes. Gostaria de agradecer o convite feito pelo CARF para estar aqui nessa discussão. Cumprimentar o colega Flávio pela condução, o colega Lívia, ex-colega, não estou mais no conselho, e o coordenador científico do evento, quem cumprimento pela organização, e também o colega Marconi pela excelente organização. Esse tema que está colocado nesse painel é um tema extremamente caro para a administração tributária. Eu vou fazer, o meu papel aqui não é fazer outra apresentação, preparei uma apresentação, embora tenha alguma coisa para discutir, mas é comentar a partir da apresentação do palestrante. Que fez uma brilhante apresentação, tocou alguns pontos, mas eu vou fazer algumas provocações até para o debate durante as minhas considerações. O professor Marcos traçou um perfil internacional e depois trouxe a abordagem de como esse tema está sendo tratado aqui no Brasil atualmente. Eu vou retroceder um pouco mais do que 2013, que é a época do BEPS. Eu vou começar a pensar ou considerar esse tema lá mesmo, quando na década de 30, no caso Hevering, a Suprema Corte norte-americana aplica testes parecidos com o que hoje se aplica aqui no Brasil, administrativamente, e, como foi mostrado, a justiça, do meu ponto de vista, no retrocesso, não está considerando. Lá naquele caso, que é um caso clássico, todos conhecem, pelo menos, não em detalhes, mas até por perspectiva histórica, a criação de uma empresa, digamos, veículo, para fazer uma transferência de ações, depois não sendo tributada, um esquema que a legislação permitia, um buraco na legislação norte-americana, então a Corte desconsiderou a operação por ausência de propósito negocial e tributa. Isso vem evoluindo. E por que essas coisas surgem primeiro nessas economias, depois na Europa também? Por conta de que o direito de tributar é um direito de sobreposição sobre o ambiente econômico. E o ambiente econômico é extremamente complexo, ele evolui muito rápido, e a norma tributária não consegue acompanhar essas mudanças. Por isso, o dilema que a gente sempre enfrenta é como fazer a legislação tributária com normas anti-elisivas específicas para segurar esses buracos, ou usar uma norma aberta para coibir esses abusos. A norma aberta tem seus perigos, assim como a tentativa de atacar todos os aspectos, possíveis buracos da legislação das possibilidades negociais. Um direito que herda e uma tentativa de prever todas as situações possíveis, no sentido do código prussiano, o código napoleônico, de não ter uma atividade cerrada de nada, de estar fora da lei, no ambiente, na legislação tributária, é extremamente ineficaz, porque o ambiente econômico é extremamente dinâmico e mutante. Isso vai evoluindo e ficando cada vez pior. E essa dicotomia norma anti-elisiva específica ou uma norma geral anti-elisiva, ela é uma dicotomia falsa. Isso é o consenso hoje, na verdade. Você tem que ter as duas. A legislação tem que tapar os buracos, os tuproles, que são evidentes, mas manter a salvaguarda da norma geral, que deve ser usada, claro, com cuidado. Tem casos clássicos aqui, trazendo um pouco de como a gente muda a legislação, e que não é tão novo mais, mas também não tão antigo, que é o caso, por exemplo, do aproveitamento do prejuízo na incorporação, que a legislação foi alterada, a empresa incorporava outra, aproveitava o prejuízo. A legislação foi alterada, proibindo, vedando que a incorporadora pudesse continuar aproveitando o prejuízo. Aí tem o problema da incorporação reversa, que joga outros problemas, mas aquilo é uma norma anti-elisiva típica. Mas é impossível, dados os formatos negociais, cada vez mais diversificados, de ir se construindo, o tempo todo, normas anti-elisivas específicas. É uma luta invencível. Mas o tema de se abandonar a tipicividade fechada, a tipicidade encerrada, não é assim tão novo também no Brasil, embora tenha uma antiguidade relativa. Esse caso do Heuven, que é um dos paradigmas, é da década de 30. Eu trouxe aqui, gostaria até de apresentar, eu não trouxe a apresentação, mas eu tive a intuição que talvez tivesse que dar algum exemplo dessa circunstância. Só um comentário. O professor Marcos Livre disse que, conversou comigo, a gente conversou realmente antes da apresentação, mas não vi a apresentação dele antes. Apenas trocamos algumas ideias. Bom, esse aqui é um caso de 1966, cujo relator, bem conhecido de todos, é o ministro que foi do Supremo Acorte, Aleomar Valia. É um caso sobre imposto de renda também. Nessa época, se aceitava a dedução do pagamento de prêmio para efeito de cálculo do imposto de renda da pessoa física. O sujeito, então, faz um pagamento do prêmio no ano. Se não me engano, eu ouvi, inclusive, um empréstimo, nesse caso aqui não tenho os detalhes, um empréstimo da própria seguradora para o contratante do seguro. No ano seguinte, no início do ano, fechado o período de apuração, ele simplesmente extingue o contrato de seguro, claro, e o prêmio é devolvido. Apenas uma parcela pequena fica nas mãos da seguradora. Isso é claramente um abuso. A tipicidade serrada, do ponto de vista negocial, não tem nada de ilegal no que foi feito. Caso, cada etapa da contratação e depois da descontratação, do retrato, do contrato de seguro. Mas é um caso de 1966. O que diz lá? Caracteriza-se simulação fraudulenta contra o fisco, interpretação econômica da lei fiscal, aplicação da teoria da simulação dos fatos jurídicos. Depois a gente vai votar a discutir essa questão das figuras. Mas veja que isso não é novo no Brasil. O judiciário admite abandonar a tipicidade serrada e verificar a substância dos fatos. E, no fundo, isso aqui é a substância dos fatos. A substância prevalecendo sobre a forma. O negócio jurídico, claramente, foi feito com o propósito, não de ter um contrato de seguro, mas de obter um benefício fiscal da operação. Tem outra situação. Poderia... Está aqui, não é? Esse caso também é antigo. Aqui o relatou Antônio Velasboas, em que o sujeito, esse caso até, digamos assim, cômico, o sujeito era vedado a importação de veículos, questão da legislação da época, de proteção de mercado, estava se instalando das fábricas no Brasil, e o sujeito importou peça por peça e montou um veículo. Constitui fraude a lei específica a importar peças para a subsequente montagem do carro em território brasileiro. E foi dado perdimento ao veículo e o Supremo manteve a ação do órgão de controle, que não era exatamente a Receita na época, mas era a controle aduaneiro ligado ao Ministério. E, novamente, o que o contribuinte aqui fez? Que havia a vedação na legislação de importação sobre a importação do veículo, mas não havia limitação na importação de peças. O que ele fez de legal, do ponto de vista estrito de cada situação? Nada. Novamente, substâncias sobre a forma. O que ele queria importar era um veículo. Agora, a metodologia de se verificar substâncias sobre a forma é isso que leva uma precisão na aplicação ou na justificação da aplicação da norma geral antielisiva em cada caso concreto. Bom, a coisa evoluiu no ponto de vista da atuação do fisco brasileiro e sentiu-se cada vez mais necessidade de ter uma norma geral antielisiva no Brasil. Justamente, como eu disse, é impossível em qualquer país acompanhar as mudanças das formas negociais, alterando a sua legislação tributária e implementando, até porque o processo legislativo é demorado e tem que ser lei, tapando esses buracos possíveis na lei. Então, surge o nosso conhecido parágrafo único do 116, que está aí para quem quiser rememorar, que foi uma tentativa interna de estabelecer um procedimento para dar conta dessa pluralidade de vazamentos tributários baseados em contornos da norma de incidência. Bom, esse parágrafo tem uma ideia por trás e demanda um procedimento. Eu entendo que, na ausência desse procedimento, a ideia, porque ela se refere ao ordenamento como um todo, ela continua prevalecendo. Portanto, no caso de um planejamento abusivo, onde claramente é possível demonstrar que há um contorno violando, abusando do ordenamento jurídico, abuso da forma jurídica, é possível desconsiderar a operação, ainda que não haja esse procedimento. E isso é feito, o Fisco faz isso. Esses casos são mantidos, alguns, no CAF, do meu ponto de vista correto, já foi até mencionado algumas decisões que eu fui relator. O ponto na aplicação desse tipo de norma, e a partir mesmo do, desde o auditor que faz o lançamento até o julgador, é que é a justificação dessa desconsideração. Isso tem que ser feito da forma técnica, e passível de repetição em casos semelhantes. O ministro Fux ontem teceu algumas palavras em relação a isso. Não pode ter julgamentos que são recriação da norma o tempo todo, mas o procedimento de aplicação da norma também é relevante. No cenário internacional, e já tem os tratados que têm algumas cláusulas, o professor Marcos, inclusive, mostrou o caso brasileiro de situações desse tipo, que têm uma cláusula antiabuso. Quando vem, então, a crise internacional e os países mais ricos que não tinham histórico recente de problemas de déficit público perceberam que estavam sendo vítimas, eles já sabiam disso, mas a coisa se agravou, a percepção foi mais aguçada, digamos assim, e apareceu alguns casos evidentemente abusivos de algumas empresas transnacionais, as maiores delas, houve uma reação, vem o projeto BEPS, e aí temos um estabelecimento de padrões mínimos, e, entre eles, nos tratados, uma cláusula aberta, bem aberta, que é a cláusula PPT, que o professor colocou aí. Essa cláusula, do meu ponto de vista, ela vai mais adiante, um pouco além, do que as cláusulas abertas normais, digamos assim, porque, e até projetar, acho que tem, está muito, não, está em português, não, não falei, porque ela, isso aqui tem, como, tem a luzinha? Tem. Por que eu digo que ela é mais aberta? Qualquer arranjo ou transação, que resultou direto ou indiretamente nesse benefício, a menos que fique demonstrado que a concessão desse benefício, nessas circunstâncias, seria de acordo com o objeto e proposto das exposições deste acordo. Então, o benefício não precisa, o tributário não precisa de ser o único, ou o mais relevante, basta que tenha entre os seus principais objetivos. Essa questão é extremamente importante, porque ela é mais aberta do que a metodologia decorrente da metodologia do abuso. porque, na metodologia da verificação do abuso da forma, e aí tem as figuras do direito civil, que, se incidentes no caso, também são relevantes, e afasta a aplicação da norma, e aí vem a questão da muta, a gente vai botar isso depois. Mas, essa norma, que a gente ainda não tem experiência de aplicação, vão surgir casos, no meu ponto de vista, ela é mais aberta do que o parágrafo 1 do 116. Porque o parágrafo 1 do 116, ele conduz a um raciocínio de que aquela operação, e os casos do CAF, que apareceram recentemente, são nesse sentido, aquela operação, ela foi montada, estruturada, com o claro objetivo, ou praticamente um único, poucas vezes tem alguma possibilidade de arguir ou de alegar algum propósito negocial, porque a empresa, muitas vezes, especialmente no caso das empresas de veículo, ela aparece e desaparece no curso de espaço de tempo, ou seja, o único propósito da estruturação é a economia de tributo. A Clause do PPT permite que haja propósito negocial, mas, se houver uma economia de tributo relevante, desconsidera a operação. Portanto, e parece-me que ela permite isso, portanto, ela é mais aberta do que a Clause do Parágrafo Único. Essa é uma questão que eu gostaria de ouvir a posição do professor Marcos Livio, sobre esse tema. Ou seja, e aí, vamos para o segundo momento da pergunta. Bom, e aí quais serão, se nós temos uma metodologia razoável, hoje, nessas questões de abuso, para definir se uma operação é aceitável ou não, quais serão os parâmetros de controle na utilização da Clause do PPT? Claro que ela vai aparecer com menos frequência, porque ela se refere a abuso de tratados. Nós temos 33 acordos em vigência, 34, indo para 34, e isso vai se dar na relação com esses países, não com todas, internacionais, porque, e só se for implementados, a gente ainda está alterando os acordos. aos acordos que têm a cláusula anti-abuso, a metodologia de verificação de abuso é a metodologia clássica de substâncias sobre a forma, com técnicas de identificação desse abuso. Mas, o principal, e talvez exclusivo, objetivo daquela transação, ou da forma da transação, é economia de tributo. O professor Marcos colocou que deve ser usado o critério da razoabilidade, e isso, administrativamente, pelo menos eu estou falando do ponto de vista de um julgamento do CAF, é mais complicado, o uso do princípio da razoabilidade em tribunais administrativos não é tão simples quanto é essa aferição dentro de órgãos do Poder Judiciário. O outro aspecto que eu gostaria de mencionar é que essa parafernália do BEPS, digamos assim, ela traz um mecanismo, e aí já passando para a internacional mesmo, ela traz um mecanismo que possibilita uma antecipação do litígio, que é a ação 12 do BEPS, que foi tentada, foi mandada uma lei, porque não foi aprovada, que é o contribuinte poder se antecipar quando ele tiver uma transação que possa ser classificada como abusiva. A prevenção do litígio é muito melhor do que o litígio, mas, infelizmente, não fomos, não evoluímos nesse aspecto. Parece, então, que agora, à vista dessas decisões do recente da Justiça, desfazendo algumas decisões do CAF, eu não conhecia o caso do Transpinho e o outro, só conhecia o caso da Gerdau, o que aconteceu. É uma discussão que vai chegar aos tribunais, e eu concordo com o professor Marcos Dívio quando ele disse que, pelo menos os tribunais e os juízes monocráticos, a maioria deles, não todos, não estão acostumados a lidar com essas situações complexas, mesmo os especialistas, depende dos casos, há muita discussão, diversas formas de ver a mesma transação, e é uma incógnita como a justiça brasileira vai conviver, ou seja, ela convive mal com uma cláusula geral cujo controle é baseado em uma identificação de um abuso quase explícito, são geralmente fraturas expostas, e está revertendo os casos, imagine a aplicação de uma cláusula tipo PPT, que é mais aberta. Vai usar a razoabilidade de que forma? Qual o critério de análise e aí ao ponto de chegar a aplicar a proporcionalidade no sentido estrito, que é a metodologia final da análise da razoabilidade? É uma questão ainda que veremos a resposta nas decisões dos tribunais. mas sobre esse ponto ainda, e agora voltando ao CARF, da análise em si, um dos temas que mais gerou discussão e ágio decorre dos casos de ágio decorrente da utilização ou da aplicação dos artigos 7 e 8 da 9.532. Vou votar num caso bem específico. Isso, essa inflexão em 2015, que é percebida, decorreu de uma questão bem relevante na metodologia de análise desses casos. Eu, o conselheiro André, está por aí? O presidente da segunda câmara? Não está. Nós publicamos um artigo na revista Fórum Direitário, Tributário, esse ano. Para quem quiser ver depois, está... Comentando isso aí, o André Moura, em um dos seus votos, discutindo esse tema, ele passou a entender, e esse é um ponto da inflexão da jurisprudência desse tema, não dos outros, entendendo que havia um equívoco de análise na aplicação da norma, porque se verificava todo o contexto daqueles arranjos negociais, da formação do ágio, depois da incorporação ou não, se foi feita dentro do mesmo grupo, se havia dinheiro, recurso fora do grupo, e se as operações, a ágio voltou para a empresa do grupo, todas essas questões que envolvem a aplicação do artigo 7º, passou, tinha um equívoco, que era de observar, de fato, a materialidade prevista no artigo 7º. E aí, essa interpretação passou a prevalecer. Então, toda aquela análise, toda aquela análise, e isso que aconteceu, professor Mancos, toda aquela análise de propósito negocial, de step transaction, de substância sobre a forma em sentido amplo, passa a ter uma relevância muito pouca, porque o importante é saber, em cada caso concreto, se houve uma aquisição efetiva, portanto, a ágio com revalorização de ativos, de ações, etc., já ficava de fora, isso elimina parte das coisas, se a aquisição é, são entre empresas, corporações diferentes, e se, no momento seguinte, há uma corporação, ainda que seja uma corporação, aí não importa se é da adquirente pela adquirida ou vice-versa, mas tem que haver incorporação, não pode ser a transação feita via uma terceira empresa, chamada, normalmente, empresa-veículo, isso descaracteriza o tipo, e aí, tipo, observando o tipo previsto no artigo 7, essa metodologia de análise, deixa, e eu volto ao termo da multa, deixa uma discussão apenas com relação à multa, porque, se não se subsumiu ao artigo 7, e aí tem um monte de problemas, do tipo, algumas, algumas estruturações negociais foram feitas, segundo as alegações, porque aquilo era a exigência do órgão regulador, especialmente no caso de, alguns casos de privatização, e não havia forma jurídica de fazer diferente, porque era uma exigência do órgão controlador, ok, mas a norma jurídica, tributária, não, não foi escrita com um parágrafo excepcionando as situações de privatização, não está escrito isso na norma, não tem exceção, se não tem exceção, aplica-se a norma como ela está escrita, e essa, essa foi o entendimento que prevaleceu para esse tipo de ágio, que é grande parte dos casos, e que, portanto, eliminou a problemática da análise de substâncias de subforma, que é sempre complexa, e aí ficou a discussão da multa, há casos muito agressivos onde fica evidenciada uma simulação, mantém-se a multa qualificada, e aí gera todas as consequências penais, porque é claramente abusivo a forma como foi feita a estruturação, o dolo é evidentemente presente naquela estruturação, e a alegação que pode ser feita depois de que aquilo era comum fazer, bom, o crime pode ser comum, mas é crime. Mas, nas outras situações, de operações casas-separas, casos das debêntures, mesmo de operações simuladas com sócios, aquilo foi caracterizado como simulação, foi revestido, tudo isso ainda é subjeita a uma análise de substâncias sobre a forma com algumas metodologias preponderantemente propósito negocial. O propósito negocial é o teste mais fácil, mais evidenciável, por isso tende a ser mais utilizado, mas a análise também do step transaction, que no jargão do CAF ficou conhecido como ao invés de ver a foto, veja o filme, que é a análise chamada step transaction, também em algumas situações, isso se aplica a todas, tem casos que a simulação é evidente, também é utilizado, não há receita de bolo, porque cada operação é estruturada de uma forma diferente, e o abuso é identificado ou justificado de forma diferente, mas em geral, propósito negocial e step transaction análises são metodologias aplicáveis. bom, só resta comentar, mas o meu tempo está vencendo, o tema das multas, e aqui essa questão acho relevante, o professor Marcos, eu gostaria de ouvir a posição dele, porque, numa situação em que todo encadeamento dos atos jurídicos praticados sobre o palio da lei civil pelo contribuinte é legal, não há uma simulação, ou seja, não se pode identificar um dolo específico ali, isso depois é desconsiderado pelo fisco, porque observou que o propósito principal daquela encadeamento negocial é, ainda que tenha outro, eu estou falando do PPT, é a diminuição ou mitigação do tributo a pagar, a multa deve ser a mesma de um contribuinte, e a gente tem esse problema, de um contribuinte que, ainda que não com o dolo tipificado como crime, eu estou falando da multa de 75, teria que arcar com ela, o remédio já está colocado, só que não aceitamos, o remédio é o disclosure antecipado da operação para essas situações, mas houve, e aí eu não sei quem fez o lobby no congresso, mas houve um lobby e não foi aprovado, isso é um tiro no pé, há formas de avançar com isso, mas eu vejo que o nosso direito tributário tem um problema de multas, a gente tem 75, 150, e claro, outras de o agravamento em decorrência do contribuinte não entregado à documentação, outra questão, mas não tem problema com aquilo, mas 75 e 150, como se todo mundo não pagou ou é criminoso, e não tem nada em between 75 e 150 ou um pouco antes do 75, me parece, dada as formas de abordagem ou de combate a esse tipo de planejamento, e aí você tem um planejamento abusivo, claramente desbordando do que seria normal, e portanto passível de uma representação, e aqueles que são, digamos assim, defensáveis, embora não aceitáveis. Isso me parece uma discussão que tem que ser feita até para não gerar esse desconforto na hora de se aplicar um 75%, 150, 150, em tanto, mas 75% em situações em que claramente não houve um abuso a não ser do ordenamento jurídico tributário. Bom, essas são as minhas provocações, e a minha forma de ver essa questão. Haveria mais alguma coisa a dizer, até porque, e aí, só para finalizar mesmo, esse artigo, quando foi publicado, comentando a mudança da jurisprudência do CARF em face do ágio do artigo 7º da 9.532, ele não, a decisão, nenhuma dessas decisões tinha sido publicada. A decisão, uma delas, a primeira, revertendo a decisão do CARF no aproveitamento de ágio interno, foi revestida, eu e o André Moura complementamos o artigo, vamos publicar de novo comentando essa decisão, o equívoco com todo o respeito à decisão do juiz, mas o nosso entendimento é um equívoco evidente na forma da análise, até porque a 12973 não tem esse caráter interpretativo, retroativo que ele quer dar, na verdade, são questões apenas de procedimento que se aplicam daí para frente de como identificar corretamente se a operação foi feita corretamente ou não. É a visão que é colocada lá. então, é isso, agradeço e devolvo a palavra agora à presidência da mesa. Obrigado. Obrigado. Vamos então passar aqui a palavra para o doutor Marcos, já que foi feita a provocação pelo colega Valadão, enquanto isso, estamos esperando as perguntas que até agora não chegaram, por favor. Muito instigante as colocações que foram feitas pelo professor Marcos Valadão. Vou começar, acho que pelo núcleo, pela parte mais interessante ou mais controversa. É nítida a mutação de fundamentos dos acordos ao longo do tempo em relação ao propósito negocial. Primeiro, uma postura de usar as patologias do direito civil, o dolo, a fraude, abuso de direito, abuso de forma e o propósito negocial. Pelo menos na análise que eu fiz, a partir de 2015, me parece que o propósito negocial ele ganha autonomia como o instituto para requalificar as operações que são ditas abusivas. Como você comentou, a substância sobre a fórmula seria um outro argumento, o step transaction. Concordo plenamente. E isso vai em linha do que eu afirmei anteriormente. Me parece que o parágrafo único 116 ele criou um conceito de abuso novo para o direito tributário, que não é aquele mesmo conceito de simulação do código civil, baseado no artigo 167 de causa do negócio jurídico. Me parece que nós estamos diante aqui de um teste de propósito, de substância econômica. o único ponto onde há um descasamento é que, na medida em que o CARF vai aprofundando na criação de um conceito de propósito negocial, sem utilizar o artigo 116, parágrafo único, como parâmetro da decisão, isso fica um pouco fica omisso, ficam lacunas, ficam lacunas. ou seja, se eu estou afirmando que o propósito negocial, a substância sobre a forma, são conceitos novos, diferentes das patologias, então, eu devo afirmar que o parágrafo único trouxe um conceito novo, um instituto novo, e que ele é autoaplicado. Aí, eu tenho outro problema. O professor Ricardo Lobo Torres, ele defende essa linha da autoaplicabilidade do parágrafo único, mesmo antes de regulamentação, ele acha que isso seria só uma questão de regulamentar procedimentos, de aplicação da norma, mas não me parece que foi essa a intenção do legislador. A exposição dos motivos é clara em falar de abuso de forma, abuso de direito, ou seja, houve uma intenção nítida da lei em mudar o paradigma de interpretação dessas situações para que elas sejam combatidas pela administração fazendária. Se houve o paradigma legal, se houve uma lei e nós não podemos entender ou acreditar que a lei veio para afirmar o que já existia, que é a simulação, se fosse isso eu não precisaria da lei, eu não posso desconsiderar a existência da lei no ordenamento jurídico. E a nova lei trouxe uma nova premissa, um novo instituto, um novo conceito de abuso. E essa lei, a meu ver, ela não pode ser aplicada antes de ser regulamentada, porque houve mudança de paradigma. e, na medida em que há mudança de paradigma, eu tenho que respeitar a segurança, previsibilidade, confiança legítima, entre outros princípios constitucionais. Me parece que a aplicação da teoria do propósito negocial e da substância econômica na ausência de regulamentação, ela vai mal. Me parece que houve mudança de paradigma legal, está sendo criado um instituto através da jurisprudência, que ele é novo, ganhou fundamentação autônoma, e, se isso é novo e ganhou fundamentação autônoma, espera-se que o ordenamento jurídico balize essa atuação da administração tributária. E esse balizamento irá propiciar um julgamento muito mais coerente, porque eu tenho parâmetros de controle. em relação ao teste do propósito principal, concordo com o professor Valadão, que ele é amplo, e isso vem sendo criticado, e essa amplitude do teste, no sentido de considerar que, ainda que hajam outros propósitos, mesmo que hajam outros propósitos, se houve a redução de tributo, ele vai ser aplicado e a operação será requalificada, a doutrina vem enfrentando isso de forma justamente a promover, nesses casos, a aplicação do princípio da substância econômica, ou seja, se houve substância econômica com aderência à redução de tributos, eu vou considerar a substância econômica e não vou requalificar a operação. Quais são os problemas enfrentados hoje? Isso veio trazido no final report da OCDE, da ação 6, esse final report foi incorporado à última alteração do modelo de convênio da OCDE e nós temos vários países, 110 países, inclusive framework, que estão comprometidos com o BEPS, com os mínimos standards de aplicação da teoria do combate ao planejamento tributário agressivo, que não são membros da OCDE. Então, eu tenho uma coisa que é esquisita, que eu tenho um final report, que na verdade não é mandatório, ele não vincula ninguém, é só um compromisso, eu tenho essa incorporação aos comentários da OCDE, que não vinculam nem os países da OCDE, na verdade são parâmetros, são fontes de informação, e agora eu tenho inclusive framework, o Brasil faz parte, está no steering group, que são 12 países selecionados para implementar a ação, os países sofrerão processo de peer review pela OCDE, para verificar a implementação não só da ação 6, que é da cláusula PPT, como também do procedimento amistoso, ou seja, a cláusula PPT, ela é ampla, mas ainda sendo ampla, ela foi legislada, e ainda sendo ampla, ela traz dois parâmetros de controle, razoabilidade, que é um conceito bem estudado e bem desenvolvido pela doutrina nacional, e a adequação ou aderência da operação a um objeto ou propósito da norma, ou seja, existe parâmetro, o problema é que, na forma como a jurisprudência vem evoluindo, não existe parâmetro legal, o Instituto é novo, e isso não tem balizas de controle, é nesse ponto que eu bato. A questão da multa, talvez fosse relevante usar a experiência que já foi, a receita, na verdade, a receita previdenciária, em alguns momentos, antes da unificação da receita previdenciária com a receita federal, se eu não me engano, os autos de infração das contribuições faziam autos de infração à parte das multas, da aplicação das multas. Alguns países utilizam um procedimento apartado para fazer a verificação do dolo do contribuinte na hora de aplicar a multa. Faz a aplicação do processo do auto de infração principal, em relação ao auto de infração da multa, ele é apartado e há uma verificação do dolo com gradação. Então, talvez, essa seja uma solução. É utilizado na Espanha, especificamente isso, com todas as confluências do direito penal, venire contra factum pop, etc. E funciona razoavelmente bem. E, para concluir, a Espanha não tinha clausulante elisivo até 2005. Antes, exatamente como o Brasil usavam-se conceitos do direito privado, dolo, simulação, etc. A partir de 2005, a lei antiabuso não foi regulamentada, continuaram a usar os institutos do direito privado, dolo, simulação. O que nós estamos vendo no Brasil é que nós estamos abandonando essas patologias do direito privado, partindo para a premissa de criar um novo instituto, que é o propósito negocial, substância sobre a forma, sem ter marco legal ou sem a regulamentação. do marco legal. Então, me preocupa essa questão. Não sei se está no procedimento, só um comentário sobre isso. O professor Alberto Sauvier, de setor, duas correntes, já falecido, ele não aceitava a transposição para o direito tributário nem das figuras do direito civil. Mesmo a simulação no direito privado se identificada, que é a forma como o Código Civil preceitua, não poderia ter efeitos tributários. Isso é uma posição. O outro lado, a posição do professor Ricardo Louvo Torres, também foi decido, porque essa discussão é muito antiga, e é com a qual concordo, que esses princípios estão subjacentes ao próprio ordenamento. Acontece que, antes deles aparecerem, começarem a aparecer, como se existiam as figuras do Código Civil, se utilizavam as figuras do Código Civil, porque não tinha, digamos, a tecnologia jurídica para até nominar esses efeitos. E aí se usava simulação, e aí abuso de direito a partir do Código Civil 2002. Mas o que tem por trás, na verdade, são essas figuras mesmo, típicas do direito tributário, denotadoras de abusividade. ausência de propósito negocial com fins unicamente de omitir ou diminuir tributo, etc. Então, e, do meu ponto de vista, o artigo, o parágrafo 116, vem tentar, digamos assim, desculpe a palavra chula, botar a ordem na casa, mas não tem o condão de dizer, olha, isso não existia, passa a existir, do meu ponto de vista, com todo respeito, opiniões e contrários. Não existia, passa a existir agora, se não for regulado, não está valendo. Não é isso. Ele apenas tenta organizar. Isso não está organizado, prosseguimos fazendo as coisas e algumas prevalecem, outras não, por conta dessa regulamentação prévia. Apenas isso. Mas é possível, do meu ponto de vista, afastar abusos tributários quando há, quando demonstrado, claro, a partir de todas as provas obtidas, passíveis de serem obtidas, que aquele procedimento do contribuinte foi abusivo em relação ao ordenamento jurídico com o único fim, ou o fim principal de diminuir ou omitir totalmente o pagamento do tributo. Isso não, o fato de não termos uma norma específica regulamentada, regulamentando a norma geral antilhesiva nossa, não significa que ela não possa, como princípio, ser aplicada dentro do nosso ordenamento. Se tivéssemos a regulamentação, seria mais fácil. Não temos, é mais difícil, mas não significa que não possa ser aplicado. Vamos passar, então, aqui pelas perguntas. Recebemos uma pergunta que está em linha até com uma dúvida que eu tive das apresentações, acho que eu vou falar a minha e depois eu complemento com a dele. sobre a questão das multas. A gente discutiu aqui o caso do Lopatec, então, que ele abandona a simulação como forma de manter a autuação. Então, como se a gente tivesse de um lado simulação fraude e de outro lado abuso, entre aspas, que seria uma coisa diferente. Aí, a questão assim, a falta de propósito negocial que caracteriza essa coisa diferente é ilegal e até pegando o gancho com a apresentação do doutor Valadão, que menciona um caso de simulação fraudulenta, emenda a fala, simulação fraudulenta, mas o senhor comentou que não tem nada de ilegal, no sentido de que não vai ser desconsiderado para fins civis, vai ser desconsiderado só para fins tributários. O fato de ser ilegítimo para fins tributários já vai levar à autuação e à requalificação do negócio. Poderia levar também à qualificação da multa, ao agravamento da multa, no caso? E aí o gancho com a pergunta que eu recebi, em matéria de planejamento tributário agressivo, que parâmetros são identificáveis para a qualificação da multa? Isso é, os parâmetros para a identificação do dolo, quem seja a qualificação da multa. Então, acho que tudo é da aplicação da multa e da qualificação, quais são os critérios que, pelo que eu entendi, acho que vão ser flexibilizados. A gente discutiu aqui dele é diferenda, é uma questão de aplicar a multa, de a multa deveria ou poderia ser menor. Mas, com base no ordenamento hoje, o que a gente tem para qualificar? E a pergunta para os dois, não é? Bom, eu não vou citar nenhum caso concreto aqui, porque, a maioria desse caso, vão ter representação, vai continuar, então, poderia criar algum problema. mas é uma análise caso a caso. Quando, por exemplo, uma situação em que o contribuinte, a arquiteta, e aí tem toda uma questão de responsabilização, inclusive, das pessoas envolvidas, é uma discussão, não está aqui, mas é uma discussão que tem que ser levada também, arquiteta um planejamento tributário, onde, claramente, o resultado é a diminuição do tributo, onde a operação é feita com o prazo, uma temporalidade mínima, ou seja, a ausência de substância da empresa utilizada para fazer a transposição do ágio, ou a transposição dos ativos para depois passar para o verdadeiro adquirente dos casos das operações, caso separa, aquilo é feito de uma, evidentemente, que cada caso é um caso, que qualquer administrador ou qualquer advogado, qualquer contador, poderia, sem uma razoável dúvida, que aquilo não se adequa a uma operação normal da empresa em termos de ou omissão de receitas tributáveis, ou o aparecimento de despesas que vão diminuir o lucro tributável, estou falando dos casos da primeira sessão, isso qualifica a conduta, vai para os 150 com todas as suas consequências. Mas há situações em que a empresa existia há muito tempo, há uma, e tem casos, assim, como eu disse, eu não vou mencionar casos concretos, porque isso pode ter desdobramentos, nem sempre o meu voto foi o vencedor nessas questões, desdobramentos em outras esferas. A empresa existia, foi feito um aporte claramente normal, há um laudo razoavelmente aceitável da reavaliação daquelas ou das ações ou dos ativos, e o contribuinte visualizou naquela situação uma oportunidade de diminuir o tributo. Mas a operação é desqualificável. São situações diferentes, eu não posso dar a mesma pena tributária para as duas situações, onde se arquiteta toda uma estrutura com um único objetivo de obter economia tributária, onde claramente qualquer pessoa não teria dúvida que aquilo tenha aquele efeito, de uma situação ou outro campo onde há uma economia possível, ela pode ser, digamos, turbinada, se a operação for estruturada de outro jeito, mas ela ia ser praticada de qualquer forma. Então, o que me parece é que, e aí o professor Marcos até mencionou o caso da Espanha, é que teria que, isso é de direitos diferentes, renda, teríamos que mexer na realização atual sistemática, não tem, ou é oito ou oitocentos, de poder dar uma graduação da multa tributária em função do, claro, teria que criar palácio para isso, em função do comportamento do contribuinte e do resultado obtido. É isso que me refiro. Acho que a nossa multa, a gente já teve isso no passado, essa gradação, esse impacto pesado da multa, em função de qualquer situação, acaba afetando a percepção dos julgadores até, na hora de decidir. Pô, só por conta disso, então, vai incorrer uma multa desse tamanho, eu acho até que o tributo é devido, mas a multa está muito pesada, esse tipo de pensamento, e eu convivi um tempo razoável no CAF com os colegas jogadores, isso não está escrito nos votos, mas isso aparece no pensamento dos jogadores até, nas discussões ali. Tudo bem, até que o tributo é devido, mas essa multa é muito pesada, por conta das circunstâncias em que a operação foi estruturada. Por isso que eu estou colocando que talvez a gradação da multa fosse uma solução para essa perplexidade que surge, já que, em alguns casos, não é fácil identificar a existência do dólar específico. Era isso que eu me referia. Deixa eu ver se eu entendi a posição da Lívia. Fazendo uma gradação entre situações que não houve abuso, não tem requalificação. Houve abuso, mas não houve simulação. em uma outra situação que houve abuso e houve simulação se haveria a gradação da multa nesses casos. Eu me alinho aqui com o Marcos Valadão. O sistema normativo atual não oferece solução para esse caso. Até porque se houve abuso, mas não houve simulação, considerando o abuso, nesse caso, que foi considerado aqui como parâmetro, paradigma, Lupatec, por exemplo, foi considerado que houve abuso, não havia substância na operação, mas não houve simulação. Eu deveria qualificar a multa aqui? Não houve simulação, não houve fraude, não houve dolo. deveria haver multa qualificada, nesse caso? E vou extrair, vou abstrair um pouco mais. Me parece, nesse caso específico, não deveria haver multa qualificada. Vou extrair um pouco mais. Posso ter uma situação onde eu poderia dizer que haverá requalificação. mas as duas propostas feitas pelo contribuinte, as duas estruturações, no caso, havia possibilidade daquela estruturação, havia esse meio. Poderia até não ter multa, porque o contribuinte está realizando uma operação. Vou tentar concretizar um pouco para ficar mais claro. Vamos pegar uma holding, trabalhando na Holanda. A Holanda é um tratado que ainda não foi negociado pelo Brasil. Então, não tem cláusula antiabuso nesse tratado, específica como é o PPT. Eu vou analisar riscos associados a essa holding, ativos, gerenciamento. A estruturação, a criação dessa holding, ela serviu ao propósito da empresa de captar investimentos de investidores americanos para o Brasil. Eu vou poder desconsiderar essa holding, ou essa estruturação societária, ela é válida. Se ela é válida no negócio jurídico, eu tenho que aplicar multa? Se é uma alternativa válida, comercialmente falando, para investimento no Brasil? Enfim, me parece que o sistema normativo hoje não oferece solução para esse caso. Essa seria, mais ou menos, a minha postura. E, para ser mais claro, no caso de eu explicitamente afirmar que houve abuso, mas não houve simulação, não houve nenhuma patologia, eu não vejo por que qualificar a multa. Não consigo enxergar por que a multa deveria ser qualificada, dobrada nesse caso. A pergunta anterior foi do auditor fiscal, Sérgio Magalhães, então, só para complementar aqui. Eu recebi pergunta por WhatsApp também. Estou aqui. Está, acho que está. Perguntas por WhatsApp também estão sendo aceitas, pelo menos, em complemento a essa. Quando se defende a aplicação do Parágrafo Único do artigo 116 em conceito aberto, que, logicamente, leva ao subjetivismo do intérprete, assim como do contribuinte, e não está identificado o ato que qualifique a multa, não seria o caso de aplicação expressa do 112 do CTN para afastar a penalidade? Então, no gancho aí de não vejo no ordenamento atual, o 112 não seria, então, uma opção. Essa pergunta foi do Daniel. Só vou pedir para que as respostas sejam um pouco mais sucintas, porque a gente está preocupado com a hora. Partindo da premissa que o 116, Parágrafo Único, é uma mudança de paradigma em termos de criação de um instituto novo ou de uma premissa nova de interpretação da legislação tributária, me parece que o 112 não seria suficiente. Me parece que a regulamentação do 116 deveria trazer alguma norma explícita em relação a esse ponto. Essa questão, eu vendo o 112, eu até abri o código aqui rapidamente para ler o dispositivo, para responder, eu vou tentar ser bem rápido. Diz lá o 112. Lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável. acusada em caso de dúvida quanto capturação legal do fato, natureza das circunstâncias, autoria e imputabilidade, natureza da penalidade aplicável. Natureza da penalidade aplicável à gradação, não temos esse fator, porque, como a gente já viu, o senhor não. Mas é em caso de dúvida. Então, a análise deve ser feita, por isso que eu vou dizer, a técnica da demonstração da ocorrência daquilo que é alegado, tanto pelo auditor que faz lançamento, quanto no voto, nos votos dos conselheiros, isso deve ser considerado, mas é em caso de dúvida. Em geral, e muito poucas vezes eu apliquei esse dispositivo no meu tempo de julgamento no CAF, porque eu não tinha dúvida do que tinha no processo. A gente não pode dar uma amplitude maior do que esse dispositivo tem. É em caso de dúvida. Quando não tem dúvida, esquece o 112. Há uma tendência a uma hiperaplicação desse dispositivo, mas é, ele se aplica em caso de dúvida. Então, como eu disse, no meu tempo de conselheiro, eu apliquei muito poucas vezes esse dispositivo. Experiência prática. Pergunta do Giorgi para o professor produtor Marcos. O senhor já pensou em uma regulamentação uma redação para a regulamentação do artigo parágrafo único do artigo 116 do CTN. Como conjugar a fixação de procedimentos que deverão ser observados pelo auditor fiscal com institutos tão amplos como abuso de forma e abuso de direito? A questão é extremamente explicada. é, se forem analisadas normas antiabuso dos países, não existe um parâmetro único. Na verdade, cada país, de acordo com o seu sistema jurídico, a sua experiência, a jurisprudência que criou o Instituto, normalmente, as clausas de normas antiabuso, antes de serem legisladas, elas passam pelo crivo do judiciário e depois são legisladas, ou seja, a experiência das cortes é muito relevante na criação de normas antiabuso. Basicamente, os países trabalham com critérios objetivos e subjetivos. O único ponto em comum hoje em relação à norma antiabuso, à legislação, é que a norma não deve estar baseada na vontade do contribuinte, ou seja, na intenção de fazer a operação, mas, sim, no resultado prático, ou seja, a análise subjacente do negócio ou ato jurídico implementado, o resultado. As normas estão migrando para essa forma. E existe... Isso leva, assim, a uma grande contradição. Na medida em que você cria uma cláusula geral, se você vai ter detalhes dessa cláusula geral, você vai fechar a cláusula e vai engessar a administração fazendária na hora da sua aplicação. Se você deixá-la muito ampla, você deixa uma margem de discricionalidade muito grande para a administração tributária. Como vêm funcionando essas normas fora? Através de parâmetros de controle. O PPT, ele traz dois parâmetros, que é a razoabilidade, é o teste da razoabilidade e o teste do propósito da norma, ou seja, do objetivo da norma. Existem outros testes que são usados, especificamente o PPT, ele trabalha com um duplo teste objetivo, existe o teste do benefício, qual foi o benefício alcançado, existem outras formulações, mas no ponto, me parece, objetivamente falando, a norma não pode ser muito fechada, a norma deve trabalhar com critérios de controle, proporcionalidade, razoabilidade e especificamente a boa-fé. A boa-fé é um princípio que vem sendo usado em algumas normas, com relativo estabilidade. Não dá para fechar muito, nem deixar muito aberto, não tem solução. A última pergunta aqui, seria para o Valadão, a pessoa não deixou a identificação. A jurisprudência mais recente do CARF tem utilizado cada vez menos o teste do propósito negocial como principal parâmetro para análise das operações, privilegiando a avaliação acerca da artificialidade das operações. No caso da amortização do ágio, a existência da confusão entre a real investidora e a investida é um parâmetro razoável para análise da operação? É o que está na lei. Tem que haver. É o que está na lei. A confusão patrimonial decorrente da aquisição ou da adquirida ou pela que adquiriu... Você coloca a real adquirente, acho que é isso. Sim, mas há uma aquisição, tem que haver uma aquisição. É o que está no capítulo do sétimo. E depois tem que haver uma incorporação, seja pela adquirida ou pela que adquiriu. Se isso não ocorreu, isso é a materialidade do dispositivo. É isso que tem que ser analisado. Aqui, se houve outras transações, isso só vai impactar na multa. A forma como foi feita a transação, se ela tem um dolo específico incorporado ou que se deflui do comportamento do contribuinte, só vai impactar na multa. A análise desse tipo de ágio hoje, pelo menos até onde eu vi a jurisprudência enquanto eu estava lá, é baseada dando a subsunção à norma, apenas. Ela mudou antes de 2015 e ela analisava todos esses aspectos. Se havia artificialidade, se a duração, a existência da empresa-veículo quando é utilizada, se foi um tempo razoável, portanto, teria algum propósito negocial inferível, se aquilo, aquela estruturação foi demandada por uma agência reguladora daquele mercado que não permitia aquisição direta ou da instituição financeira ou da controladora estrangeira diretamente na empresa adquirida, coisas do tipo, é irrelevante. O que é relevante é a materialidade prescrita no capítulo do artigo 7º e ponto final. As outras discussões, volto a repetir, somente serviriam ou servem para identificar se a multa é qualificada ou não. Bom, já encerrando aqui, então, o nosso painel, fazendo aqui a entrega da obra coordenada pelo colega Marconi e pelo doutor Marcos Livre ao nosso colega Valadão. Então, agradeço aos senhores pela presença e agradecendo a presença do doutor Marcos Livre e a coordenação do evento e também a Lívia e ao Marcos Valadão. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado ao presidente Flávio Franco Reia, a todas as autoridades que compuseram essa mesa. Lembrando que a versão eletrônica desse livro está lá no sítio, no site do CARF. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto